Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vítos, seu melhor amigo E hoje, vamos jogar aqui Brawl Stars Gente, quero falar aqui uma coisinha pra vocês Dia 12 de dezembro, eu ganhei aqui o Brawler Surge Ou melhor, Watson E hoje, eu vou ganhar aqui mais um Brawl que é grátis aqui na loja Que o nome desse Brawl é Edgar Ele é totalmente grátis, olha Ganhamos aqui mais um novo Brawler Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar aqui 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 É muito forte, né? Morri, mas não tem problema Vamos em mais uma partida Vamos em mais uma parte 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 Vamos em mais uma parte